Eu sei o que se passa com você O que está machucando o seu coração Filho, estou vendo Esta ferida que está doendo Não pense que eu vou te deixar assim Você clamou meu nome lá do ato E eu ouvi e vim curar Esta ferida que está fazendo você chorar Hoje eu vou curar você Filho, eu vou curar você Você não sabe, mas eu estou vendo Hoje eu conheço, filho, também por dentro Tudo que se passa com você E hoje eu vou curar você Filho, 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 eu vou curar você Você não sabe, mas eu estou vendo Hoje eu conheço, filho, também por dentro Tudo que se passa com você Filho, eu vou curar 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 você Hoje eu vou colocar as minhas mãos Filho, eu vou curar você 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 Filho, eu vou curar você